Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Teval Novaes e nesse vídeo eu vou te ensinar a desenhar pimentas realistas. Bom pessoal, o primeiro passo é bem simples, né? Eu vou aqui no meio da folha aqui, ó. Fazer um risco assim, ó. Meio de lado assim, ó. Um risco torto aqui. E aqui, ó, eu faço a pontinha, ó. E aqui eu faço uma pontinha bem fina. E aqui eu vou engrossando, ó. Aqui eu faço bem mais grosso. Aqui eu vou fazer o talo dela, ó. Eu faço umas pontinhas aqui, ó. E aqui eu faço assim, ó. Meio torto também. Aqui eu faço um círculo. Aqui eu vou fazer pequenos detalhes, né? Pra na hora da pintura eu venho colocando as cores corretas, né? No lugar certo. Nessa hora aqui eu vou fazer outra. Embaixo, né? Aqui eu faço uma pontinha, ó. E aqui eu vou fazer o talo, ó. Faço umas pontinhas também. E aqui no meio eu faço assim, ó. Arredondado. E puxo aqui, ó. E aqui eu vou puxar aqui, ó. Você vê que é bem simples. Realmente é um desenho pra iniciantes, né? Quem tá iniciando. Que é pegar técnicas de desenho fáceis, né? Tem alguns inscritos aí que pedem pra fazer desenhos fáceis, né? Pra quem tá iniciando mesmo. Então agora eu tô trazendo alguns desenhos fáceis, né? Então agora o realismo mesmo a gente vai dar na hora da pintura, né? E só o esboço. Na hora da pintura aqui vocês vão ver a realidade aparecer aqui, né? Na hora que eu complicar as sombras, as luzes, o volume. Aí vai aparecer mesmo o realismo. Vou começar colorindo aqui essas partes mais escuras com sépia. As partes onde estão as sombras, né? Fazer uma acabada com sépia. Esse guia eu já venho com azul turquesa. Agora eu venho com vermelho. Sobrepondo essas camadas que eu fiz com o sépia e com o azul turquesa. E agora eu vou detalhando, né? Fazendo as áreas mais escuras com vermelho também. Deixando algumas luzes ali, né? Deixando as partes do papel em branco. Fazendo alguns traços ali, ó. No meio dela. Fazendo a luz e o reflexo ali também, né? Essa parte aí de baixo tem um reflexo. Na parte ali de cima tem a luz que eu vou deixar mais clarinha. Nessa parte aí eu passo o vermelho bem de leve. Faço algumas partes bem fortes com o vermelho e passo nessas partes aí onde eu deixei o papel em branco. Eu passo o vermelho bem de leve. E lá naquela parte lá eu já deixo ela já totalmente branco, né? Totalmente o branco do papel. Pra fazer uma luz, né? Bem forte ali em cima dela. E vou fazendo vários dividimentos aí, né? Pra fazer esses reflexos e a luz. Escurecendo algumas partes com o próprio vermelho, né? Agora eu já venho adicionando o branco nessa parte de reflexo aí. Pra mesclar mais o vermelho. Agora eu adiciono o vermelho e o violeta. Vou colocar aí embaixo também, né? Reforçar mais um pouco a parte do reflexo. A outra eu também vou fazer a mesma coisa, né? Vou voltar com o vermelho. O mesmo processo que eu fiz nessa de cá de cima, eu faço na que tá embaixo. O mesmo processo que eu fiz nessa de cá de cima, eu fiz nessa de cá de cima. E agora eu vou adicionar o laranja. Algumas partes que são bem vermelhinhas, né? Pra ficar um vermelho bem aceso. E agora eu vou adicionar o verde aí na parte do talo dela. O verde mesmo, né? Que ele é um verde escuro. E adiciono o marrom ali também. E agora o verde oliva. Pra fazer um verde mais aceso, né? Verde musgo. Nessa outra também o mesmo processo. As mesmas cores. Sempre deixando algumas áreas ali mais claras, né? Você vê que algumas partes ali do talo eu reforço mais e outras eu deixo mais claro. Agora eu venho com o preto. Reforçando algumas sombras ali. Vou passar o branco em algumas partes ali do talo. E o ocre. Embaixo eu vou fazer uma sombra com o azul. Turquesa, o preto e o cinza. E depois eu vou fazer uma sobreposição com o branco. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou deixe seu comentário, sua curtida. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.